A CIDADE NO BRASIL 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 Meu rei não é testemunho Logo, tu és rei? Sim, eu sou rei Para isto nasci e para isto me amei Mas se é costume de suas terras Soltar o prisioneiro por ocasião da Páscoa Eu lhe darei a oportunidade de escolher A quem estereis que vos solte Não, 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 não Olha, veja, se não deu a posição E o povo que seguia. 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 E o povo que seguia.